O mês de julho está acabando e aí tem uma data que chamou bastante a atenção, que foi o dia mundial do rock, bebê! Pra celebrar esse ritmo, o Rogerinho de Mello visitou uma fábrica de guitarras lá em 2016 pra mostrar os processos que envolvem a montagem desse instrumento que simboliza muito bem o rock. Então, ó, nós vamos começar o programa de hoje com o TBT do Você em Dia! Olá! Hoje, dia 13 de julho, é o dia mundial do rock e a gente tem uma curiosidade bem interessante pra você. Apesar de ser uma data mundial, só nós, brasileiros, é que comemoramos essa data, você sabia? E é claro que a gente não ia deixar passar em branco, não é verdade? Por isso viemos a uma fábrica onde se constrói, onde se cria a guitarra, que é o coração do rock! E você vai gostar muito dessa matéria porque ela tá bem interessante e divertida! Exagerado! Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado! Vamos com a gente! E a gente conversa agora com o Elifas Santana, ele que é um luthier. Você sabe o que é? É um termo francês, luthier, não é, Elifas? Isso! O termo foi designado no passado pra todos que fabricavam qualquer produto com madeira, barco, sapato. Mas isso foi se restringindo à construção de instrumentos musicais, não é? Eu, na minha opinião, acredito que a gente que mexe com guitarra seja construtor de instrumentos. Não é? E o termo luthier estaria mais pros arcados, instrumentos clássicos, eruditos, não é? Eu sou luthier. Então, Elifas, para a construção de uma guitarra, tudo parte do cálculo de um desenho, pra depois ir para a prática. De um desenho. Não tem como fugir muito do que o mercado oferece pra que você não seja excluído do próprio mercado. Então, construir uma guitarra, eu precisei trazer algumas referências do mercado, mas adaptei a minha necessidade. Por exemplo, a guitarra baiana, ela sumiu do mercado em 86, ela já quase que ninguém tocava, só o Trio Elétrico Armandinho Doutor e Osmar. E o instrumento único brasileiro que representa bem essa ideia da guitarra elétrica, do rock and roll, do qualquer estilo que ela toque, a gente recuperou no mercado mudando sua estrutura física. Precisaia aumentar o campo harmônico, que não deixaria de ser, não é? A extensão entre essa peça, a ponte e o nude, ela tinha um tamanho reduzido e causava uma estridência que incomodava os palcos. As pessoas não... já estavam abandonando o instrumento. Então, recalculei pra trazer um pouco mais de grave, tornar ela um pouco mais rock and roll, que essa é a realidade da guitarrinha. Então, os graves que consegui produzir com esses novos cálculos pra um instrumento, deu uma vida nova e trouxe um mercado novo. E a gente conseguiu restaurar. Hoje, o Brasil todo e lá fora consome o nosso instrumento. Esse é o modelo, digamos, que mais me agrada, é o modelo de Armandinho. Recriei, inclusive, pra Armandinho, criou uma identidade com o músico. As pessoas que, do métier, enxergam esse instrumento, estão vendo Armandinho e vice-versa. Quando vem Armandinho, quem gosta de instrumento, já entende isso aqui como o próprio. O processo inicial. A forma, o shape. E vem a parte mais crítica, que são as cavidades pra embutir as peças. Colocar os captadores, a ponte. Então, essa é a parte que vai exigir essa exatidão matemática. Essa... a escala. Então, essa divisão entre um ferrinho e outro, que a gente chama de traste, seria a parte mais crucial do instrumento. Um erro de cálculo, um milímetro fora do lugar, o instrumento não afuna. Ela... ela... o músculo não vai conseguir. Não tem que ser algo preciso. Não tem que ser algo preciso. E depois, com as máquinas, as tupias, a gente vai cavando, vai fazendo as cavidades, vai dando forma ao shape. Terminado, ela vai pro processo de pintura. Terminado a pintura, aí vai pra parte de montagem. Tem uma linha de consumo que eu criei pra absorver um mercado maior, que foi a guitarra Aruana, uma homenagem às nossas praias. É muito justa. O mundo todo conhece essa guitarra e eu sou apaixonado por ela. É uma guitarra mais barata, uma guitarra de 640 reais. E ela leva um tempo de... Uma semana seria suficiente pra ela estar funcionando, pra ela estar tocando. E aí vai pra uma guitarra mais complexa como a de Armandinho, que tem drive, tem os pedais de distorção dele, que também é produzido aqui. Então essa guitarra levaria 45 dias pra ficar pronta, visto que cada peça é feita à mão. Então é isso, gente. É um trabalho realmente bonito de ser feito, que leva à alegria, né? E eu comecei essa matéria cantando o exagerado do Cazuza, que foi um grande roqueiro, você concorda? Pra mim é o mais complexo dos poetas. Ele consegue identificar a dor em poucas palavras, a alegria. Ele foi, assim, o cara que mais foi fã. Essa foi a nossa homenagem ao Dia Mundial do Rock, que será comemorado no Brasil. E a todos os roqueiros do nosso país, um Feliz Dia do Rock, não é, Lífero? Com certeza, gente. A gente agradece. Agradece e fico feliz porque faço parte desse métier, mesmo que construindo. Não sou um exímio tocador, mas admiro cada um que passa aqui. Sei o tamanho de cada um que passa aqui nessa fábrica de sonhos, vamos dizer. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri